Pai e mãe, ô de mina, coração, desejo e sina Tudo mais, pura rotina Jais, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a nuvô da natureza Tudo mais, pura beleza Jais, a luz do grande prazer é irremediável neon Quando o grito do prazer, nosso oitário a réveillon O lua, estrela do mar, o sol e o dom Quizá um dia a fúria desse prome Virá lapidar Minha princesa, a nuvô da natureza Minha princesa, a nuvô da natureza